Vamos começar o Notícia da Manhã falando sobre o caso da jovem Camila Abreu de 21 anos que foi vista pela última vez na última quarta-feira. Ela está desaparecida há seis dias. Nós todos temos acompanhado o drama dos familiares e amigos que estão desesperados por notícia da Camila. O caso foi assumido ontem pela Delegacia de Homicídios. O delegado Barreta trabalhou intensamente, já tem praticamente o crime elucidado. Vamos ao vivo até a Delegacia de Homicídios, onde está o repórter Egídio Brito. Olá Egídio, bom dia. Olá, Nadia. Bom dia a você e a todos que acompanham o Notícia da Manhã. De acordo com a investigação da Delegacia de Homicídios, Camila Pereira está morta. Aqui ao meu lado o delegado Barreta, que vai trazer detalhes, então, sobre essa afirmação. O caso está elucidado, delegado? Bom dia. Bom dia. Eu posso afirmar 99,9% que o caso está elucidado. Só faltamos agora a conclusão final do inquérito, que será feito nas próximas horas. O delegado Emerson está agora mesmo fazendo diligência com a equipe, no sentido de coletar os últimos indícios e também para que deliberarmos sobre a prisão do autor ou autores do crime. O principal suspeito é o namorado. Ele confessou o crime? Olha, eu não posso lhe adiantar essa imputabilidade agora no momento, porque a autoria está sendo desenhada toda. E a colaboração dele, até o momento, nós não recebemos nenhuma. Até porque a Polícia Civil, ela se baseia no leque probatório, nas investigações. E as investigações, elas fluíram e fluíram muito bem. A equipe trabalhou menos de 24 horas que o senhor secretário de Segurança nos determinou essa diligência, essa missão. Nós estamos aí esclarecendo esse fato criminoso. Então, esperamos que até o final da tarde nós temos concretizado todo o leque probatório e possamos dar uma resposta célere à sociedade, mas uma resposta que a sociedade quer e merece. A polícia já pode divulgar aonde o corpo da Camila foi encontrado e em que circunstâncias, delegado? Não, olha, eu posso lhe afirmar que houve um crime de homicídio e que materialmente, também em concurso material, eu posso lhe dizer que houve também um concurso de crimes, porque nós temos aí uma ocultação de cadáver, que é um outro tipo autônomo ao delito. Nós temos aí já dois crimes, um crime de homicídio e um crime de ocultação de cadáver. Até agora o corpo não foi encontrado, mas nós estamos trabalhando para localizar o corpo da jovem Camila. A Nádia Rodrigues tem uma pergunta do estúdio, pois não, Nádia? Delegado Mareta, bom dia. O que levou o senhor nessas 24 horas de investigação, junto aí com a equipe da Delegacia de Homicídios, a concluir praticamente que se tratou de um crime de homicídio que a Camila realmente foi assassinada? Bom dia, Nádia. Olha, foi todo um lastro probatório. Nós fizemos, eu disse aqui que nós íamos, ela desapareceu na quarta-feira, e nós dissemos aqui que íamos dar, diante de todo o apanhado, toda a dinâmica do fato, nós íamos dar bom dia para a Camila, às sete horas da manhã, íamos ficar com ela até os últimos momentos em que ela desapareceu, para que possamos a gente verificar aonde, qual era o paradeiro dela, e se realmente ela tinha desaparecido atipicamente ou tipicamente num fato criminoso. Isso a gente procedeu, criamos uma linha do tempo, onde fomos fechando cada janela, para quê? Para que o criminoso, ao ser identificado, o autor material, ele pode até criar um álibi, mas o álibi dele será totalmente rechaçado dentro da investigação criminal, que foi bem presidida pela equipe C, comandada pelo delegado Emerson. A polícia já sabe em qual zona da capital o corpo está? Nós temos uma noção pelo ato investigatório, mas nós estamos trabalhando justamente para localizar. Mais uma pergunta do estúdio, pois não, Nádia? Delegado Barreto, o senhor disse que ainda não teve contato com o possível acusado, ou principal suspeito, que é o capitão Alisson, da polícia militar, que era o namorado da Camila. Ele não foi ouvido ainda nessa investigação? Veja bem, Nádia, a gente não está ainda fazendo a imputabilidade a ninguém. Nós esperamos um pouco para declarar o nome do autor ou autores. Até porque a construção do leque investigatório, o estágio probatório em que nós caminhamos, ele demonstra toda a segurança possível para que, quando nós estivermos aqui interrogando o autor material desse crime, ele pode até usar o direito constitucional de permanecer em silêncio. Mas a polícia vai ter as provas para mostrar para ele se imploro é a autoridade policial ou agente da autoridade que se baseia em confissão de imputado. Por quê? Porque ele pode até usar o silêncio e mentir, porque a Constituição Federal, infelizmente, ela não pune o crime de perjuro. Ela recepciona dizendo que o sujeito não pode construir prova contra ele mesmo. E, por isso, a Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídio, tem se especializado e feito um trabalho de excelência justamente para que criminosos não fiquem impunes. O celular dela, que já havia sido apreendido, ele já foi periciado, o delegado? Todos os atos investigatórios estão sendo muito bem aquilatados. Ok, muito obrigado, então, pelas suas informações. A polícia deve divulgar mais sobre o caso nas próximas horas. Pergunta do estúdio, é isso, Nádia? Isso, Agílio. Por favor, Agílio. Só mais uma pergunta, delegado Baretta, que já tem sido muito paciente, nos concedendo essa entrevista, delegado. Dentro dessa construção da linha do tempo que o senhor disse que fez, juntando todos os passos da Camila na última quarta-feira, a última pessoa que esteve com ela foi o capitão Alisson, da Polícia Militar? A última pessoa que esteve com ela foi a capitão Alisson, da Polícia Militar? Nádia, é o seguinte, ela esteve com outras pessoas, inclusive com o capitão da Briosa, Polícia Militar. Mas a gente, eu queria que você, a sociedade piauiense, tivesse um pouco de paciência para que nas próximas horas a gente pudesse realmente dizer para todo mundo como realmente aconteceu esse fato criminoso, por que aconteceu e qual o motivo que se deu a circunstância dele. Porque nós se preocupamos não só com o autor em si, mas com todas as circunstâncias em que levaram à prática daquele crime. Porque, como eu lhe disse, quando nós chamar aqui a pessoa, ele pode até ficar em silêncio, mas as provas vão gritar muito mais forte do que o sol do meio-dia em Teresina. Ok, obrigado então ao delegado Barreta pelas informações. Agora sim, eu volto ao estúdio com você, Nádia. Ok.